Olá pessoal, eu me chamo o professor Elcio, lá da disciplina de química, lá no livro 3, Frente B, aula 9, página 1. A gente vai estar trabalhando agora exclusivamente leis das combinações químicas, também conhecidas aí como leis ponderais. E a gente inicia nada mais, nada menos pelo pai da química, conhecido como Lavoisier. E a lei então de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. Para aqueles que tiverem um interesse maior pela história da química, vai ter lá então a história de Lavoisier. É uma história bem bacana de acompanhar como foi a vida dele e o que ocorreu aí durante o processo que ele fez aí da separação da alquimia para a química, ok? Então ele que utilizou aí metodologia científica para trabalhar aí, foi importantíssimo nessa separação aí de alquimia para a química. Mas vamos lá então, lei da conservação das massas, ok? O que seria essa lei da conservação das massas? Foi nesse momento que ele colocou aquela célebre frase dele que disse o seguinte, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso significa? O que ele queria dizer com isso daí perante a sua lei da conservação das massas? Ele queria dizer o seguinte, que a soma das massas do reagente tem que ser obrigatoriamente igual ao quê? A soma das massas dos produtos. Agora em o quê? Sistema fechado, ok? Sempre em sistema fechado. Agora imaginamos então um sistema fechado que tem aí esse formato, ou seja, com três tubos de ensaios aí conectados de tal forma que vira então esse aspecto aqui, nessa vidraria aqui, ok? Agora, em uma perninha aqui, ó, desse conjunto, desse sistema, eu tenho aqui água. No outro lado, a gente tem aqui, ó, na outra perninha, um antiácido, que em sua grande maioria vai estar aqui a composição de bicarbonato de sódio, ok? O que acontece? Ela vai ver, usou um aparato experimental muito parecido com isso para enunciar essa lei dele. E o que que acontece? Ele mensurou então a massa que ele tinha aqui, ó, para todo esse conjunto. Então ele mediu, então, a massa aqui inicial, ou seja, a massa dos reagentes. E o que que aconteceu? Posteriormente ele pegou esse sistema e inverteu. Simplesmente ele virou, rotacionou aqui, fazendo com que os reagentes aqui, ó, entrassem em contato. No momento que eles entram em contato, ocorre uma reação. Aquela reação de antiácido, quando você coloca em água, o que acontece? Começa a ter uma efervescência, ok? E essa efervescência aí acontece, então ocorre uma reação química. Nessa reação química, após ela acabar, o que que ele fez? Ele mensurou, então, qual foi a massa que restou aqui. Qual foi a massa que teve ao fim do processo? Então ele colocou, ó, massa final, ou a massa dos produtos. E o que que ele percebeu? Que não teve mudança. Ou seja, a massa inicial permanecia igualmente lá com a massa final. Não tinha diferença. Por isso a gente diz o quê? Que somando-se as massas dos reagentes, tem que dar igual a massa dos produtos. Em um sistema o quê? Fechado, ok? Agora, vamos perceber alguns outros exemplos. Como, por exemplo, aqui, ó. Combustão da palha de aço. Percebam aí, agora a gente vai estar realizando esse experimento. O professor fez esse experimento. Porém, olha o alerta. Presta bem atenção. Esse experimento foi feito aqui por um profissional. Se você vai querer fazer um experimento parecido, tá? Se você é de menor de idade, meu querido, então peça auxílio aí para um maior de idade responsável, tá? Agora, se você é maior de idade, toma cuidado aí, porque a gente está lidando aí com compostos comburentes, ok? E que tem aí uma inflamabilidade alta. Então toma cuidado, ok? Agora, percebam aí nesse experimento. A gente vai estar fazendo o quê? A combustão da palha de aço. Mas antes da gente fazer a combustão, a gente tem que mensurar quanto é que a gente tem de palha de aço. Por isso, inicialmente é feito o quê? Uma tara aí do recipiente onde vai estar contido aí a palha de aço. Posteriormente, coloca-se a palha de aço e a gente percebe aí que tem uma quantidade. Qual é essa quantidade? Então até estabilizar a balança, a gente tem lá uma quantidade de 7,52. 7,52 o quê? Gramas. Lembre-se, palha de aço, a composição dele é o quê? Praticamente, uma boa porcentagem dela é ferro. Então a gente vai estar considerando apenas ferro, ok? Na sua composição. Posteriormente, é pego essa palha de aço e feito o quê? Atiado fogo. Então foi lá retirado, atiado fogo, estão vendo? Tá? E levou um pouquinho mais de tempo, porque o professor colocou o fogo em toda a parte onde tinha essa palha de aço. Então em toda a região onde ela estava, tentando fazer aí uma queima total dela. Lógico, não ocorreu essa queima total assim como era esperado, tá? Mas serviu aí para a gente demonstrar o quê que ocorreu. Agora, depois de queimado, o que aconteceu? Pegou lá novamente a palha de aço e mensurou todo o recipiente. Lembrando, a tara na balança continua, ou seja, ela está ignorando a massa do recipiente. Só pensando apenas na massa da palha de aço. E com isso a gente teve lá, ó, de material enferrujado, ou seja, que oxidou, um total de 8,20 gramas, ok? Contudo, se você imaginou, tenho 7,52 gramas, parou lá em 8,2 gramas, calma lá, essa conta não bate, professor. Eu tenho uma quantidade a mais aí de massa no final. E essa massa aí é um total de 0,68 gramas. Eu tenho essa quantidade aqui, ó, a mais, ok? Mas da onde vem isso daqui? Como assim? Professor, está seguindo a lei de Lavoisier? Então, a lei de Lavoisier diz que as massas são constantes. A massa que eu tenho inicial vai ter que ser igual à massa do final. Professor, não está batendo, não está seguindo essa lei. Então, se a gente está falando que é uma lei, ela tem que ser seguida. O que acontece? Para que a gente coloque em combustão o ferro, há necessidade do quê? De uma quantidade de gás oxigênio, ok? E o que acontece? Esse gás oxigênio vai aí reagir com o ferro, ou seja, fazer ligações químicas formando a ferrugem. Que a ferrugem nada mais é do que um óxido de ferro. Ou dois, ou três. Agora, com isso, o que a gente pode afirmar com certeza? Que essa massa a mais, ou seja, esse 0,68 gramas, partiu de quem? Do oxigênio. 0,68 gramas. Partiu, então, aqui, do oxigênio. Então, foi a soma da massa do ferro mais a massa do oxigênio que estava presente no ar para ocorrer a reação, que formou aí, então, a ferrugem. Ou seja, esse sistema que o professor estava utilizando aí no experimento era um sistema o quê? Aberto. Então, estava entrando o reagente que estava na atmosfera, certo? Por isso, então, a gente tem aqui, o quê? Um aumento, um acréscimo de massa. Porém, a lei de Lavoisier permanece funcionando corretamente, ok? Entendido? Então, para esse experimento aí da combustão da palha de ácido, seguiu normalmente. Agora, olha para esse outro experimento. Da mesma forma, o professor foi lá, tarou o recipiente, tirou, então, ignorou a massa do recipiente, adicionou agora sobre esse recipiente o quê? Palitos de fósforo, ok? Colocou lá uma certa quantidade de palitos de fósforo, até ter um total aí, que a gente está vendo agora no vídeo, um total de 2,54 gramas. Então, tem lá, ó, 2,54 gramas, opa, gramas de palito de fósforo, certo? Agora, novamente, foi retirado o recipiente da balança e colocado combustão aí nesses palitos de fósforo, de tal maneira que conseguisse fazer uma combustão a mais completa possível, ok? Então, foi feita aí essa combustão, como está demonstrado aí, acima. E, com isso, ao final, foi retirado, colocado sobre a balança novamente, lembrando, a tara do recipiente, ignorando a massa do recipiente, está ali na balança, e o que a gente teve aí de resposta para o total de produto que a gente tinha dentro do recipiente? Foi lá um total de 0,80 gramas, ok? Então, teve um total de 0,8 gramas aí de cinza, certo? Agora, novamente, a conta não está batendo, professor. Eu tenho que ter uma massa constante, porém, o que aconteceu? Eu reduzi a massa agora. No experimento anterior, a gente viu que teve um acréscimo, mas a gente já descobriu, era o oxigênio. Opa, professor, mas você também está utilizando a combustão. Se você está utilizando a combustão, então tem que ter mais oxigênio. Calma lá, para aí. Se tem que ter mais o oxigênio, então tem mais a massa ainda do oxigênio. E ainda está dando uma massa muito pequena. O que está ocorrendo aí, professor? O que acontece é o seguinte, que além da formação de cinzas, tem a formação do quê? De gases, ok? De outras substâncias. Como a gente está falando aí de uma queima, e essa queima não é assim tão controlada, aí a gente pode ter a formação de outros produtos junto. Um deles é o CO, monóxido de carbono. O outro, o dióxido de carbono, CO2. E ainda tem um outro, que é a água, a liberação de água. Como a gente está usando uma temperatura muito alta, ela vai sair em forma de vapor. Então, todos esses produtos a mais, está saindo na forma do quê? De gás. Então, a gente está tendo uma perda de massa, mas essa perda de massa está saindo aonde? Para fora do recipiente. Ou seja, um sistema aberto. Por isso que a gente tem aqui uma perda de massa. E essa perda de massa aí é um total de 1,74. Está aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1,74 gramas referente a quem? A massa de gás que está saindo para a atmosfera. Porém, a lei de Lavoisier continua. Lembrando, essa massa total aqui, ó, está sendo perdida, tá? Agora, em 1,74 aqui, somente referente a essa massa? Não, eu posso ter, então, a perda aqui também maior, aí, referente também ao oxigênio. O oxigênio está entrando em contato. Então, essa massa que está sendo perdida aqui, ó, no palito de fósforo, tá? Eu não posso dizer apenas que, então, só essas substâncias estão formando só essa massa. Porque eu também tenho uma composição aqui, ó, de oxigênio. Então, aqui a gente tem mais uma massa perdida aí quanto ao oxigênio atmosférico. Ok? Entendido? Então, isso é a lei de Lavoisier. Ou seja, a conservação das massas, ela permanece, então, sempre constante. A massa dos produtos, dos reagentes, é igual à massa dos produtos. Ok? Então, ó, a próxima lei, então, é a lei das proporções constantes. Também conhecida como lei das proporções definidas. Ela foi enunciada aí por Proust, o cientista brilhante que a gente teve aí na nossa história. Ok? O que que enuncia esta lei? Então, imaginamos aqui uma reação química acontecendo entre o gás hidrogênio com o gás oxigênio formando água. Lembre-se, em uma reação química, aquilo que vem antes da seta é chamado de reagente. O que vem depois da seta é chamado de produto. Ok? Agora, o que que Proust já sabia? Ele já sabia, ó, da lei da conservação das massas, enunciada aí por Lavoisier, que dizia que em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto. Ok? Com isso, ele fez um experimento. Então, ele colocou lá uma quantidade de 2 gramas de gás hidrogênio e ele percebeu que precisou de um total aí de 16 gramas de gás oxigênio. E o que que a gente sabe? A soma das massas dos produtos reagentes tem que ser igual à massa do produto ou dos produtos. Como aqui ele está falando de um produto só, então do produto. Então, 2 mais 16, ele viu que totalizou aqui uma massa de 18 gramas de água. Ok? Agora, percebam, aqui ó, a gente tem o que? Um experimento 2. Ele tentou modificar, então, a quantidade de massa dos reagentes. Ele colocou lá uma quantidade, então, de 4 gramas de gás hidrogênio para um total de quanto? De 32 gramas de gás oxigênio. E ele percebeu que teve um total aí de 36 gramas de água. Em um terceiro experimento, então, uma outra quantidade de massa de reagente, ele colocou lá, então, um total de 10 gramas de gás hidrogênio, um total de 80 gramas de gás oxigênio, totalizando 90 gramas de água. Ok, professor, mas até então o que ele está querendo sugerir? Ele só está confirmando a lei de Lavoisier? Não, ele teve um outro raciocínio, então. Se eu tenho essas quantidades de massa para cada determinado experimento, o que eu tenho quando eu coloco, então, a massa de hidrogênio sobre a massa de oxigênio? Professor, não estou entendendo. Qual é a relação que a gente tem aqui? Então, para esse primeiro caso, a gente terá lá, então, um total de 2 sobre 16. Ok? É essa a quantidade que a gente vai ter aqui para a primeira relação. Certo? Para a segunda aqui, ó, 4 sobre 32. Aqui, 4 sobre 32. Para o terceiro caso, 10 sobre 80. 10 sobre 80. Ok? Agora, o que eu posso fazer? São quantidades iguais? Aparentemente, no olhar? Não, né? São frações, mas são frações com números diferentes. Porém, a gente pode fazer o quê? Uma simplificação. Ok? Se eu faço essa simplificação, ó, vou simplificar aqui, ó, essa primeira por 2. Ok? Essa segunda a gente pode simplificar aqui, ó, por 4. Ok? E a terceira, mais fácil, é fazer o quê? Cortar os zeros. E o que a gente vai ter como resposta aqui, então, para cada uma dessas frações? Teremos lá o seguinte, 2 divididos por 2 é 1, 16 divididos por 2 é 8, 1 oitavo. Agora, olha que interessante, 4 divididos por 4, 1. 32 divididos por 4, 8. Cortou os zeros, ficou o quê? 1 oitavo. O que isso significa? Aqui começa o enunciado da lei de Broust. Eu tenho proporções fixas aí de cada reagente. Ok? Ó, eu preciso de 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Essa é a relação e ela é constante e não importa a quantidade de reagente que eu utilize. É isso que ele está querendo colocar. Ah, Broust, a ideia é bruxaria, não funciona. Então, olha para o segundo caso. Olha como fica. Oxigênio sobre água. Oxigênio, então, é 16. Tem lá, ó, 16 sobre 18. Aqui a gente vai ter, então, um total de 32 sobre 36. No terceiro caso aqui a gente vai ter, então, 80 sobre 90. Ok? Novamente, simplificando. Aqui também dá para simplificar por 2. Aqui simplifica-se por 4. E aqui é muito mais fácil a gente cortar os zeros. Ok? E agora, o que a gente tem como resposta? Novamente, presta atenção. Vai ter o seguinte. 16 divididos por 2. 8. Está aqui, ó. 8 sobre 18 divididos por 2. 9. 8 nonos. 32 divididos por 4. 8. 36 divididos por 4. 9. E o que eu tenho aqui, ó, cortando os zeros? 8 nonos. 8 nonos. E, para finalizar aí, a gente tem aqui ainda a massa de hidrogênio sobre a massa de água. Massa de hidrogênio 2 sobre um total de 18. 8. Aqui eu tenho um total de 4 sobre 36. E aqui ainda a gente tem o quê? 10 sobre 90. Ok? Novamente, simplificação do primeiro por 2. Simplificação do segundo por 4. E o último é mais fácil a gente cortá-lo em zeros. Ok? E agora, o que a gente vai ter de resposta? Teremos o seguinte. Olha lá. 2 divididos por 2. 1. 18 divididos por 2. 9. 4 divididos por 4. 1. 36 divididos por 4. 9. Cortando os zeros. 1 nono. O que isso está querendo dizer? É, então, não é somente referente às massas dos reagentes, mas também com a massa dos produtos. Eu tenho uma relação fixa, ou seja, eu tenho lá, eu preciso de 8 gramas de oxigênio para formar 9 gramas de água. Eu preciso de 1 grama de hidrogênio para formar o quê? 9 gramas de água. É isso que ele está querendo dizer, eu vou ter essa proporção fixa, única, para essa reação. Então, ela vai seguir sempre essas proporções. Ok? Então, é isso que ele está querendo dizer, é constante, não muda. Ok? É essa que é o enunciado, então, da lei de Proust. E presta atenção. Se eu tenho essa reação aqui, então, de gás hidrogênio com gás oxigênio formando água, agora que a gente já descobriu as proporções constantes, a gente pode afirmar, então, que eu preciso aqui, ó, então, 1 grama de hidrogênio para um total de 8 gramas de gás oxigênio, formando, então, um total de 9 gramas de água. Está aí. Essas são as nossas proporções constantes para essa reação aqui. Ok? E cada reação vai ter sua proporção em massa. Certo? Terceira e última lei ponderal. A lei das proporções múltiplas, ou conhecida também como lei de Dalton, ela é enunciada da seguinte forma. Eu tenho reações distintas, ok? A partir dos reagentes iguais. Ou seja, a partir dos mesmos reagentes, a gente está formando um produto diferente. Então, aqui a gente tem gás hidrogênio com gás oxigênio formando água. No segundo caso, a gente tem aqui gás hidrogênio com gás oxigênio formando peróxido de hidrogênio. Ok? Agora, percebam o seguinte. Olha a relação em massa. A cada 2 gramas de gás hidrogênio, eu preciso aqui um total de 16 gramas de oxigênio. Formando um total aqui de 18 gramas de água. Agora, para a segunda reação aqui, a partir de 2 gramas de gás hidrogênio, eu preciso aqui de 32 gramas de gás oxigênio, formando um total aqui de 34 gramas de água. E o que é perceptível? Olha, a massa de hidrogênio está constante, mas olha o que acontece com a massa de oxigênio. Precisa quantas vezes para chegar a 32? Então, a gente precisa aqui fazer uma multiplicação de 2 para chegar a 32. Ou seja, uma proporção múltipla de um número inteiro, que nesse caso é 2. Então, se eu multiplico a massa do oxigênio, eu chego aqui a massa do oxigênio que eu necessito para a produção de peróxido de hidrogênio, ok? Esse é o enunciado, então, dessa lei de Dalton, que está aqui, ó, definido. Então, as reações, elas têm que ser distintas a partir de reagentes iguais, formando produtos diferentes. Isso vai ter, então, uma relação aí, múltipla, certo? De um número inteiro, correto? Então, isso daí seria a lei de Dalton. Agora, como é que a gente vai distinguir aí a lei de Lavoisier, lei de Lavoisier, opa, lei de Lavoisier, para a lei de Dalton. Seguinte, presta atenção. Para a lei de Lavoisier, a gente tem a primeira observação. Eu preciso de uma reação, uma reação para, aí, um experimento. Ok? Já na lei de Proust, ele pensou o seguinte, eu preciso de uma reação, Certo? Porém, ele fez o quê? Vários experimentos, certo? Então, ó, vários experimentos. Correto? Já para a lei de Dalton, a gente precisa do quê? De duas ou mais reações, ou seja, várias reações. E precisa um experimento de cada reação. Um experimento. Certo? Então, essa é a diferença entre as três leis que a gente tem aí. Levando em consideração que isso daqui, então, é a lei da conservação das massas, ou seja, a massas dos reagentes é igual a massas dos produtos. A lei de Proust, ela diz que tem sempre uma relação constante aí nas reações. E a lei de Dalton diz que tem o quê? Uma relação aí de um número inteiro, múltiplo de uma reação para outra, desde que essa reação seja aí de reagentes iguais. Agora, lembrando, por que a lei de Dalton não é assim tão cobrada em bancas? O quê, professor? Não é tão cobrada? Não. Por quê? Porque tem esse fator. Eu tenho que ter os mesmos reagentes. Ok? Então, referente à aula aí de leis ponderais, chega ao fim aí, gente, é isso daí. Beleza? Obrigado. Até mais! Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL